Olá, meus amigos do céu, também nós estamos aqui para mais um quadro, esse quadro maravilhoso, que é o quadro Um Dia Sem. E hoje, imagina uma pessoa chegar para tomar banho e não tem água no chuveiro. Gente, é muito ruim, né? Você já imaginou? Você vai para tomar banho e não tem água no chuveiro, é horrível. Mas vamos ver como é que fica essa encenação aí, vamos lá. Então, vamos lá, Um Dia Sem. Vou tomar um banho. Não tem água. Nossa, não tem água, gente. Não, eu tenho que ligar. Não tem, não caiu um pinho de água. Não tem um pinho de água, gente. Não é possível que eu esteja sem água. Eu vou tomar banho e não tem água. Não tem água, gente. Que coisa horrível. Vou ligar lá para a companhia de água. Deixa eu ligar para a companhia de água, sabe? Você tem o que dizer. Alô? Por favor, a companhia de água. Por favor. É o seguinte, meu amigo, é que eu fui para ligar o chuveiro aqui. Não tem uma gota de água. Não, meu amigo, não tem nenhuma gota de água. Eu abri o chuveiro todo. É, não tem água. Ah, até o final do dia? Tá bom, eu vou guardar até o final do dia. Tá bom, tá bom. Tá, obrigado. Tem uma banho que eu posso estar bravo aqui. Hum, hum, coisa horrível. Eu preciso tomar um banho. Ai, nem água no balde tem. Coisa horrível. Hum, coisa horrível. Ai, eu vou ter que ligar na noite da tarde para saber se vai ter água. Tá, eu vou ligar na noite da tarde. Alô? Sim, sim. Ah, para eu verificar para ver se já chegou a água. Ah, sim, tá. Não, claro, claro, claro que ela... Não, eu vou até lá olhar. Pode deixar, pode deixar. Obrigado, hein? Tomara que já tenha chegado a água. Espero eu que já tenha chegado a água. Eu espero que tenha chegado a água. Não. Não tem um pingo de água. Eles me enganaram. Olha só, eles falaram que ia chegar a água. Ah, eu aperto a bica e não sai água. Gente, eles me enganaram. Como é que eu vou ficar sem tomar banho? A situação está horrível aqui. Ah, está terrível. Não aguento mais. Você já pensou se alguém me liga para sair? Como é que eu vou sair nessas condições? Eu vou ligar de novo. Meu amigo, é o seguinte. Eu estive lá verificando o chuveiro e não tem água ainda. Mas como é que eu vou tomar banho, meu amigo? Não tem nem água no tanque, meu amigo. Eu não posso. Não, meu amigo, não dá para eu ficar sem banho. Não posso, não posso. Não, 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 não dá para eu ficar sem banho. Dá para eu me ligar daqui a pouco. Tá bom. Eu vou me ligar daqui a pouco. Já pensou se eu me ligar alguém para sair? Caramba. Alô? Oi, meu amor. Beleza. Não, não, não. Não, não. Não, eu não estou podendo sair de casa agora. Não, não. Eu estou cuidando de fazer isso aqui. É, é. Não, 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 não. De noite também não dá. Eu tenho que esperar aqui alguma coisa aqui em casa. Não, não posso. Não posso. Tem alguém perto de você? Chega mais para perto do murinho. Chega mais perto. É o seguinte. Estou sem água. Não posso tomar banho. Como é que eu vou sair daqui com esse cheiro? Não dá, gente. Não, não. É um cheiro de suor. Não posso. Não, não. Há dia para outro dia. Por favor, meu amor. Há dia para outro dia. Eu também estou com saudade de você, mas não posso sair daqui nessas condições. Tá bom? Tchau. Como é que eu vou sair nessas condições? Gente, é horrível a pessoa que não pode tomar banho porque não tem água. Agora, olha só o finalzinho para você ver o que ele vai fazer. É tanto desespero que ele quer para tomar banho que ele não aguenta mais. Ah, não é da companhia de água? Tá. Eu queria saber quando vai normalizar. A gente vai lá duas vezes e o chuveiro não tem água. O quê? Não tem água essa semana? Eu vou ficar a semana toda sem tomar banho? Não! Eu quero água! Eu quero tomar banho! Não! Não! Eu quero tomar banho, gente. Eu não posso ficar com esse cheiro. Esse cheiro horrível não dá, não. Eu quero tomar banho. Por favor, gente. Água! E você viu aí o desespero de um cidadão sem tomar banho, sem ter água. Você imagina, você quer tomar banho, tá? Realmente com cheiro de suor. Quer tomar banho e não tem água. Mas, gente, é muito importante também, preste atenção. A gente sempre... Pera aí. Eu acendi a lâmpada, desculpa. É sempre bom a gente sempre aproveitar e economizar água, né? Não deixar a água gastando à toa. É muito importante, quando você for tomar banho, fecha o chuveiro para se ensaboar. Depois você abre o chuveiro novamente para enxaguar, ok? Então, é muito importante para que não haja despediço de água e para que você não venha ficar como esse meu personagem aqui. Ficar um dia sem tomar banho porque não tem um pingo de água. Então, é isso aí, gente. Um dia sem banho é terrível, tá bom? Então, se vocês gostaram, compartilhem suas redes sociais. Ação de sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos, inclusive esse. E, bom, vou mostrar aqui os três trabalhinhos. Ah, e tem uma coisa. Eu vou deixar aqui, mais uma vez, quem quiser, tá? Conhecer o meu grupo, fãs do meu canal, tá? Lá o grupo que eu coloquei no WhatsApp. Os papais e as mamães também estão convidados também por mim. Serão meus amigos também. Se vocês quiserem conhecer, se vocês tiverem vontade de conhecer, vou deixar aqui o link na descrição, no primeiro vídeo. E no segundo vídeo, eu vou deixar aqui o trabalhinho, né? De quem eu estou indicando aqui. Eu vou deixar o trabalhinho da Isabela... Da Isabela... Bia Seflin, desculpa. Isabela não. Isabela e Isabela, está lá. É Bia Seflin, tá bom? Vou deixar aqui na descrição o trabalhinho dela para vocês visitarem ela. Beleza? E amanhã é a indicação, né? Como eu mostrei aqui o trabalhinho delas e divulguei a semana inteira o trabalho delas. Amanhã é a indicação. Não esqueçam, tá? Fiquem ligadinhos, beleza? E, gente, muito obrigado por tudo. Se vocês quiserem acompanhar o vídeo, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado. Um beijo carinhoso para vocês todos. E partir um beijo no coração. Valeu, gente!